Tá vendo aquele motoqueiro abastecendo ali? Fica de olho. Pera aí, pô. O cara abastecendo o carro, pô. Coitado do cara, pô. O cara deve ter entendido nada, coitado. Deixa eu ligar, pô. Opa! Tô abastecendo a minha moto aqui, cara. Olha o trouxa aqui, ó. Sabe o que ele falou? Ele é médico, eu tava lá e ele falou que não tava de plantão e falou que não ia trabalhar aí, ó. Falei que a vida cobra? Plínio... Cara, vou te falar que eu não consigo te soltar. Não dá. Ô, amigo. Oi. Você é doutor? Eu sou. Cara, eu acho que eu tô precisando de uma ajuda. Tá vendo? Eu não tô de plantão, moço. Tá fora de plantão? Eu vou chamar o Gabriel Monteiro, tá? A gente tá de jaleco. Eu vou chamar o Gabriel Monteiro, tá? Você vai chamar o Gabriel Monteiro? É, é. Ele é vereador do Rio de Janeiro. Ah, então você cata ele... Entendeu? E fala pra ele o seguinte... Deixa eu anotar teu nome, inclusive. Pss, 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 pss. Você não precisa saber meu nome. Não, fala aí. Você só precisa saber que o Gabriel Monteiro está vindo. Não, fala aí teu nome. Gabriel Monteiro está vindo. Gabriel Monteiro está vindo, amigão. Pra ele ficar bem esperto. Tô abastecendo a minha moto aqui, cara. Ele tá bravo aqui, cara. Tô abastecendo o posto de cima aqui. Ele tá chamando a polícia? Ele tá bravo aqui. Tá chamando a polícia, tá bravo. Ô, ô, ô. Ô, amigão, amigão. Dá um oi aqui, ó. Dá um aqui, ô. Trouxa. Trouxa. É, médico. Aí, ó. Era bom ter sempre ficado de plantão, hein, cara. Que situação pra você, hein? Se eu tivesse ficado de plantão dentro lá do hospital, não teria acontecido esse roubo. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Não é obrigado a trabalhar 24 horas, entendeu? Eu trabalho dentro do meu horário. Não fique bravo. Não fique bravo. Não fique bravo. Ô, trouxa. Ele deu que... Pergunta, Sala. Se ele quiser a moto de volta, ele vai ter que jogar 5 mil... A polícia, a polícia. Ó, se quiser a moto de volta, tá falado aqui. O nome do cara é Pipino Resposta. Fala alto. Fala alto. Tô falando pra ele mesmo. Tô falando pra ele mesmo. Se tu quiser a moto, vai ter que dar 5 mil no pique. 5 mil reais. Se ele quiser a moto, eu dei de volta. Vai começar com essa. Tem que ter a moto de volta. O que ele tá falando? Ele quer saber qual é meu nome. Ele tá achando que eu vou dar meu nome pra ele. Tá achando que eu vou dar meu nome pra ele. Você não tem nada a ver? Quem roubou fui eu, é? Ô, Dílson, tá me ouvindo aí? Pera aí. Ô Paulo Plínio, ele falou que é irmão da Paola Brate. Quem é a Paola Brate? Ô, olha aqui. Tá me ouvindo aí da situação? Tô, tô ouvindo. Eu vou passar de moto, você vai montar na moto na frente dele. Na garupa. vai montar a garupa na frente dele vou lá chamar ixi, a moto do cara tá trancada meu Deus do céu, o cara trancou a moto pera aí, deixa eu ligar pro Gil de novo ele trancou a moto só tem esse probleminha é sério? não acredito faz o seguinte, fala pra ele que eu vou devolver a moto, porque eu vou precisar dele pra ele destrancar eu vou matar ele, cara, ele tá me dedurando aqui não, fala pra ele que eu vou devolver a moto só que a moto tá trancada aqui no posto de cima tá, eu vou falar pra ele o cara quer devolver a moto fala pra ele que eu não quero confusão ele não quer confusão, ele tá lá no posto de gasolina ele tá aqui, ó alô, x-ray, isso aqui, ó fala pra ele, cara eu tô no posto de gasolina do hospital eu falei pra ele, ele não tá nem aí ele tá conversando aqui com alguém aqui ele tá falando de terremoto, deve ser a mãe dele chegando ele não quer pegar, né? a moto dele tá aqui, ó ele não quer não, Paulo, ele não quer não então vem me buscar aqui, então tá, tô indo aí, pera aí é o posto do hospital, hospital ali, ó que confusão que é essa, velho ai, ai, esse vídeo hoje vai ter história eu tô decidindo já, turma esse GTRP aqui o GTRP é o seguinte você quer cozinhar um arrozinho você faz uma feijoada inteira porque é um monte de... nossa, que comparação foi essa mas é que você quer fazer uma coisa simples acaba se tornando uma anarquia, velho que eu vou falar a verdade ô, brother chequei ó, é o C vambora, moda o cara aí, ó vambora o que é isso, cara? o cara louco, é aquele cara lá aquele cara, deixa ele falar vamos lá, pô, nós vamos chamar um cara de trouxa na cara dele ali, 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 pô, olha o cara ali olha o cara que eu roubei a moto dele parece que aconteceu alguma coisa com a porta lá quebrou e eles fugiram, mas tu não liga não, e o doutor? ó, eu vou falar só uma coisa pra vocês dois tudo bem? ou vocês devolvem minha moto que moto? o que? o que? o que? o que? o que? o que? o que eu tô pedindo não o que você fez foi muito feio e muito chato eu, como médico, não te atendo mais não te atendo, você pode aparecer na minha frente, entendeu? porque assim, eu tô saindo do hospital eu tô saindo do hospital, eu tô saindo do hospital essa semana eu tô pedindo minhas contas do hospital por gente como vocês que não sabe respeitar as pessoas por não saber respeitar profissionais como a gente o hospital tá sem pessoas o hospital tá sem pessoas porque você chega lá e fala vou chamar o Gabriel Monteiro, meu querido se eu tivesse de ponto batido se eu tivesse de ponto batido e eu não tivesse atendido você poderia ter o cara tá puto, velho mas eu não estava de ponto batido eu não estava com o meu jaleco então você não tinha esse direito de ter feito o que você fez comigo não é por causa da minha moto que você rouba não porque vocês roubaram a minha moto é o problema de vocês, entendeu? não, isso é karma da tua vida quero que vocês fiquem com a moto porque pra mim não vai fazer diferença então por que que você falou isso tudo, cara? não, 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 não eu tô falando isso tudo eu tô falando isso tudo porque... cara, calma aí você tá muito estressado não, fica tranquilo não, não, não primeiro que eu liguei o trabalho é zombar eu liguei não, não é zombar não é zombar eu liguei pro Gil Seleitropal não é um trabalho, é um estilo de vida Gil Seleitropal fala pra ele eu não falei pra ele ir lá buscar a moto? que era só uma... era uma pegadinha? ele não quis ouvir, ele falou assim você não sabe o que você tá falando eu falei quem que é filho... ele virou e falou que é a irmã da Paola Brax vamos lá eu pedi pra você devolver a moto porque o que ele tava fazendo comigo era piada ligar pra uma pessoa que roubou a minha moto falar e ficar bem feito você não tá de plantão vai de plantão que você tem tua moto o cara tá puto, velho mas cara, não foi desse jeito que eu falei ah, me poupa, me poupa eu falei que você é karma da tua vida que tu foi um otário ah, me poupa a moto minha, assim, não vai mudar em nada tipo, roubar a minha moto, eu não tô nem aí é só uma moto a ciclidora depois me devolve mais cedo ou mais tarde eu não vou esquentar minha cabeça com você só não gostei das coisas que você falou pra mim porque eu quero ser médico e é por isso que eu tô tendo no hospital mas você não é médico? você não tá de plantão? não, mas peraí eu vou ter meu tratamento ainda, né cara? Gil se lascou, né? eu quero o seu tratamento, seu médico Gil se lascou eu também quero não, mas ele vai sair semana que vem ele vai sair semana que vem já pediu a conta nem o hospital aguenta mais ele não, doutor, eu não deixava é, seu hospital, é por isso que tá mandando ele embora porque ele tá falando que vai pedir contas, né? quem é que pede contas sendo que ele estudou pra isso, né? pra fazer medicina não, eu vou me tornar a pessoa que eu jamais gostaria de ser mas a vontade não falta, entendeu? quem? ó, tá ameaçando? ele tá me ameaçando? você tá ameaçando... eu vou chamar a polícia porque você tá ameaçando meu amigo peraí tem um homem ameaçando meu amigo aqui na mecânica com arma você fica aí agora que eu chamei a polícia pra você, tá? eu te chamei a polícia e agora você acorda que a gente vai bater um papo de legislação tá? a gente vai falar agora com lei a gente não vai falar de cidadão pra cidadã não vai falar lei com lei peraí, vamos lá chamou a polícia pra uma moto que você roubou é a moto que você roubou a moto não tá aqui, ué? mas ele vai alegar que você roubou não tem problema, não não tem? tem certeza? pode ficar tranquilo, aqui é Paulo Carrara aqui é Paulo Carrara, enrola o policial na conversa o cara ficou puto, fi o cara tá bravo ele tá bravo, ele é irmão da Paula Brat ele falou que o nosso trabalho é zombar dos outros eu acho que isso é um estilo de vida zombar da cara desses otários, você não acha? cara, você acha que o meu trabalho é zombar dos outros? não, ele acha se isso for verdade é maravilhoso zombar dos outros é muito bom é um lifestyle eu tenho um lema de vida que eu falo o seguinte, ô Gilson faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você entendeu? hummm vamos lá falar isso pra ele vamos lá ô, seu médico, chegamos numa conclusão aqui o Gilson vai falar ó, é o seguinte, a gente realmente viu realmente o que a gente fez de errado né, e a gente queria falar pro senhor aí que foi totalmente errado o que a gente fez, né e vamos continuar porque a gente tem um lema, é o seguinte fala pra ele o lema que nós temos o lema, o lema é? esse foi o lema e a cidade reiniciou esse é o lema esse é o lema achei que eu tinha sido banido, velho, que susto, pô achei que eu tinha sido banido a cidade reiniciou, o cara me clarei na verdade nossa, eu nunca vi alguém ficar tão bravo com esse médico se o trabalho é zombar dos outros eita, calma, médico, calma, é brincadeira, é brincadeira calma, calma, fique tranquilo esperar o Gilson aqui, pô o Gilson tem que voltar a cidade reiniciou tá, diz ele que vai pedir namoro assim que vai fazer algo assim é inesquecível tá iludida assim, doutora? eu não, por isso que eu tô falando, diz ele deixa eu te falar uma coisa, não, não, deixa eu te falar uma coisinha o namoro é a primeira surpresa de um relacionamento porque o noivado ainda a mulher pede mas namoro a mulher não pede se o cara tá falando que quer te pedir em namoro ele ainda tá te escondendo pra pegar outras a verdade é essa e me desculpa se a verdade dói é verdade, isso é verdade, né? opa! opa, foi mal aí machucou aqui, viu, doutora? foi só o vengue, hein? ai, o mojão, meu o que é isso? ai, 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 ai valeu aí, o carro, o que é isso? o que é isso? vamos embora, doutora para o carro agora o americano tirou a tua amiga do carro, o que é? se você não parar o carro agora, eu vou te explicar para o carro agora, para o carro o que é? que é isso, moça? pelo amor de Deus, moça eu vou usar o canal, o carro vai bater eu não tento em mim não, desce o carro calma ai, doutora, só tenho uma volta do seu carro desce do carro desce do carro agora, omitra Vou aumentar num acordo com a carta, Pode ser? desce, do carro agora sem agressão, moça, vamos entrar no, que é isso moça? vamos, agora vou aumentar numa corda, Vamos vou aumentar numa corda, se você atirar o carro, vai bater numa parede Você vai morrer. Você sabe disso, né? É só isso, cara. Eu tô em alta velocidade. Se você atirar em mim, o carro vai bater. Mestre, não mora, cara. Vamos negociar. Para o carro agora, pô. Para de falar palavrão. Para de falar palavrão. Para de falar palavrão. Para o carro agora. Ô, gente, a moça tá querendo me matar aqui, gente. Para o carro e desce. A moça tá querendo me matar aqui, galera. Mas que coisa. Desce do carro agora. E a polícia aqui não, pode matar ele, moça. Não, não me mateu não, pelo amor de Deus. Calma, calma. Pelo amor de Deus. Eu vou devolver o carro. Desce do carro agora. Certo, o cara virando o carro de mim também, moça. Pelo amor de Deus, moça. Eu vou pegar o carro e vai. Ai, isso. Para com isso, moça. Eu vou parar o carro. Pera aí, só para o carro. O cara não quer descer no carro, velho. Torre, esse desgraçado não desce. Dá para o carro. Eu falei. Eu atirei. Eu vou parar na minha... Para! 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 Pera aí, eu vou parar o carro ali no... Na Praça Nova, na Praça Nova. Eu tô aqui na Praça Nova. Pera aí, moça. Que stress. Sim, eu sei. Eu nem aí. Eu vou ser preso, mas esse cara vai junto. Não, não vai me matar, não. Desce do carro agora, cara. Eu vou descer do carro. Pera. Deixa de ser chata. Para a ponte em cima da MEC. Ponte em cima da MEC. Para esse carro, cara. Para o carro. A moça vai ficar puto. Deixa eu guardar esse carro aqui. Eu vou parar o carro onde a polícia possa me ver. Sério, isso. Para o carro agora, cara. Desce da ponte. Não tem polícia aqui? Eu vou parar o carro onde a polícia possa me ver. Olha, você tá vendo eu com a mão para cima aí, né? Você tá vendo eu com a mão para cima aí, né? Olha aí, cara. Querendo me matar aí, cara. Olha aí, cara. Socorro! Olha aí, cara. Que é isso, cara? Fodeu. Toma! Desgraça. Você vai com esse lá que eu te dou uma faca usada. Olha, cara. Me salva aí, maluco. Cadê o Gilson, velho? Cadê o Gilson, velho? Nossa, o povo tá aqui irritado, né? O povo tá aqui estressado, né? O que você precisa, rapaz? Calma, trabalha aqui. Ah, então. Você precisa. Estão querendo me matar aí, maluco. Calma aí, ó. Vou te dar um negocinho pra te dar uma energia. Visão, pai? Tá. Aí, ó. Estão querendo me matar aí, maluco. Quem? É quem? É quem? Por eu te ajudar? A doutora ali quer me dar tiro, cara. Mano, sério? É. E eu não fiz nada. Cadê ela, cara? Pelo amor de Deus, cara. Calma aí. Vem cá, velho. Eu tô tremendo. Relaxa, relaxa. Você tá com o facão. Vem comigo aqui. E aí, Paulo Plínio, é tu aqui? Opa, eu mesmo. Entra aqui no meu carro. Entra aqui no meu carro. Pra quê? Vamos conversar ali sobre esse bagulho que aconteceu agora. Você é da onde? Sou daquela favela que tu foi ali. Cara, não. Bater papo não é bater aqui dentro. Não, não. Não vai bater papo. Relaxa, não vai acontecer nada contigo. Vamos bater papo ali. Vamos bater papo ali. A boca não sai do lugar, não. Não tá no meu, não. Eu sou a Beito. Não, vem cá pra não bater papo. Tá bom, então. Vambora. Aperta, aperta. Vem aqui atrás, aqui, ó. Qual foi a situação? Explica. Cara, situação é que chegou um americano aí, tirou a mulher do carro e aí tava essa outra do passageiro. E aí eu montei do carro pra fazer uma brincadeira e ela mirou a arma em mim, falando que ia me matar quando eu descesse. Só que eu falei o seguinte, se você atirar em mim, o carro tá em alta velocidade. O carro vai bater no muro e você vai morrer. Tá entendendo? Tem um ponto, é. Entendendo? E aí eu acelerei muito rápido, cara. Que foi aquele momento que eu bati naquele muro lá. Aí eu vim aqui correndo e larguei ela e saí correndo, porque aqui tinha a polícia na redonda. Eu sou a vítima do barato, porque eu fui fazer uma brincadeira com ela. Porque eu me confundi achando que ela era uma amiga minha de infância. Tu foi dar uma de malandro, né? Eu não vou te julgar porque, pô. Não, fui dar uma brincadeira com ela. Entendi, entendi. Entendeu, cara? Não, mas eu não tenho nada a ver com essa porra, não. Não quero me meter, não. O que eu tenho a ver é que foi lá na... Ah, tá achando aí, pô. Ah, tá achando ruim a Lugum apertar... Foram lá na boca da favela, a menina puxou a arma na boca da favela, deram o tiro ali perto, aí o bagulho é com a gente, entendeu? É, e ela ainda falou assim, esse pessoal da favela eu já não posso passar perto, que eu já não tenho uma boa convivência com esses forgados. Aí eu vim correndo... Falou merda da gente ainda? Falou merda da gente ainda? Não, tipo assim, ela não falou tanta merda. Ela falou que vocês é forgado. Entendi, entendi. Sabe quem é essa menina aí? Não, não sei o nome dela não, cara. Ela está em duas, está no carro. E ela tem arma de calibre pesado. Ela, ela, eu acho, cara, que ela ainda desrespeitou a favela dos seis em chegar lá e virar a arma lá do lado como se lá não tivesse um... Deixa a arma na boca da nossa favela, puta sacanagem. Como se a favela dos seis não tivesse uma segurança lá. Exatamente, exatamente. Vai achar que é brincadeira, chegar lá, sapado a calibre, puxando a arma, disparar... Ela meio que dizia assim, cara. Esse morro aqui, eu entro aqui e viro a arma do lado deles e eles não fazem nada. Por isso que eu puxei a arma ali e falei pra ela parar, pux. Eu achei que era pra mim, cara. Por isso que eu coloquei. Não, não era pra tu não. Nossa, cara, se eu soubesse que era pra ela, maluco, eu já parava o carro ali, mas eu achei que era pra mim. Não, eu notei, não, mas tá tranquilo. Eu queria saber só a procedência dessa moça aí, que, porra... Mas você decorou o carro dela? Chegaram na nossa padoca. Oi? Você decorou o carro dela? Decorei, decorei. Me passe teu número aí, me passe teu número aí. Toma o meu número, cara, que se eu achar ela, eu te ligo. E se você achar e pegar ela, você me fala que eu vou lá falar tudo na cara dela o que ela fez comigo, cara. Fechou, então. E ainda falou que vocês é forgado ainda, tá? Se você quiser eu prova, eu tenho prova. Essa que é a situação aí, o problema é esse, entendeu? Eu tenho prova que ela falou que vocês é forgado. Chega na nossa padaria ali, entendeu? Cheio de morador, criança, os caralho, jogando bola. E puxa a arma. Porra, que bagunça é essa? E ainda me deu um tanto de soco aqui, que eu não revidei, cara. Não fiz nada. Qual que é teu nome aí, teu telefone? Pode me chamar de Alic ou Alicate. Alicate, só. Meu nome é 977-825. 977-825? Isso, isso. Fechou, Alicate. Manda um salve aí que eu vou te salvar. Olha, você vai atender aí, atende aí. Ah, foi, foi. Aqui, ó, tá salvo. Aí, ó. Tá salvo. Fechou, então. Vou salvar aqui e aí a gente vai ver. Se a gente achar essa mena na rua, a gente já cobra isso aí. Se não, eu vou passar pro patrão mais tarde e aí tu... Eu vou passar pros meus conhecidos aqui da cidade e ficar na atividade, velho. Fechou, fechou, então. Tá entendendo, meu? Tanto barato? É isso, então. Fechou. Então fechou a conversa, então. É nóis, velho, cara. Valeu, valeu, Paulo Tui. Valeu. Ainda arrumei pra cabeça da mulher ainda. Os caras ficam putos, filho. Ó, pô, a mulher chegou na favela dos caras. Essas favelas, os caras gostam de cobrar respeito, né? Tudo certinho. A mulher chegou e mirou a arma lá na favela lá. Só que vocês viram que a hora que o cara mirou a arma e sai correndo, eu achei que era pra mim. Se eu soubesse que os caras estavam bravos e era com ela, eu descia lá e ia fazer um fuzuê lá, eu ia fazer um fuzuê lá. Só o Paulo Plino mesmo, que mexe com os outros, ainda sai certo na história. E a mulher vai sair como errado aí. Isso aqui tá ficando bom demais. Já foi o médico, já foi a mulher, esse pô, tá irritado. Ah, pô, já passou uns 10 minutos, nada do Gilson Eletropal aparecer, viu? Acho que deu ruim pra ele ali, hein? Vou ficar fazendo uma hora nessa mecânica aqui. Vou tentar roubar um carro aqui, velho. Vou tentar arrastar um carro aqui, pô. Quero nem saber. Pior que os caras já estão manjando eu aqui, que eu tava mais cedo. Pior que você tá ouvindo, né, doidão? Você tá ouvindo o carro, olha lá, os caras já estão putos, ó. Ô, que isso, que isso, que isso? Você não tá ouvindo, não? O que? Você não tá falando pra tu? Pra tu não mexer nos carros aqui? Ah, eu tava mais cedo só cutucando o carro ali. Tá cutucando? Mas tu acha que tá certo cutucando o carro que não é teu? Cara, eu quero sentir o motor, cara. Pera aí, saca. Tu quer sentir o motor, vem cá, que eu vou te mostrar o motor então, cheguei. Bora! Não, traz o carro aqui, que isso aí tá parecendo vala, esse lugar aí. Não, né, fala não. Fala pro reto. Relaxa, eu não vou tentar roubar carro, não tô tentando roubar carro. Falei, meu, agora eu não vou. Não tô, não. Só tô vendo coisa então. Fica tentar, tá. Você tá vendo coisa. O cara tá bravo. Eu tinha terminado de gravar, eu apertei uma sequereia e ficou bravo, sabe? O cara tá manjando, né? Pera que eu vou fazer umas amizades aqui. E aí, mulherada, aí, cara. Aí, ele falou que era uma brincadeira. O que que era brincadeira? Mentira. Mentira. Ele queria que eu matasse a mina e saqueasse ela. Eu falei, oxe. Oxe, que cara largo. Nossa, meu, que raio. Cara, deixa eu enturmar que eu não posso ter amigo, mas não. Se você tem algum problema comigo, você já fala. Ô, ô. Olha aí, ó, ladrãozinho, The Big. Imprestável. O que que tu tá falando aí, ô? O que que eu tô falando o quê? Vou fazer um conto lá pra você. É, vou começar a vender esse galo. O que que é? É? Acabou de vassoura. Acabou de vassoura e esse teu chapéuzinho de catar ovo lá de uma galinha da Angola. É isso. Pelo menos eu escondo essa coisa horrível que tem em cima da cabeça aí. Você é viciado em nicotina, fumante, vai encher o saco pra lá e deixa eu bater papo com meus amigos aqui. Mas você tá falando só com viciado em nicotina aqui, aqui, o isqueiro aqui. É, mas eles podem, você não pode não. É que a gente é amigo dele, entendeu? Não é. É, eu tô falando que é nosso amigo, ele não é. Manda o chapéuzinho de ovo e cala a boca e ir embora. É, não, já, já, ele... Cara, eu acho que já deu pra ele entender o que ele tinha que ter entendido. Já entendeu o recado. Se ele tá aqui cheirando alguma coisa, eu quero que ele se lasque. Ô, bundudo, vai lá trabalhar lá, que é o que você sabe. de fazer melhor. É o que você sabe de fazer melhor lá, viu? É, tá beleza. Isso. Babaca. Esse amigo do seis é um babaca. Ele é amigo do seis? É, entra mais aqui, ué. É, mas nem com isso. Gente, eu sou meio ruim de vista, ele tá mexendo no celular? Tá, tá, tá. Ele tá querendo me matar. Ele tá querendo me matar. Matou, ele mata ele primeiro. Olha lá, tá bom. Eita, gente. Olha lá, me chamando. O do Moicano, o do Moicano tá aqui de cuequinha, na mecânica. Ele vai ficar aqui. Olha o outro querendo. Aqui é até que horas? Cara, aqui tá bem quentinho aqui. Ele falou que não vai sair, não. Ele falou que aqui é safe zone. Quem que quer me pegar ele ali? É, mas isso daí vai mudar, ele vai mudar. Vai querer cobrar aqui dentro? Mas todo mundo quer me pegar, mas que desgraça que é essa? Qual é, cuzão? Eu não vou participar não aqui dentro, senão eu vou ser demitido. Igual o Pedrinho. Ah, mas depois nós voltamos. Ah. Igual o Pedrinho também. Ah, depois nós voltamos. Ô, se aquele cara continuar me filmando, eu vou lá cobrar ele. Pera aí. Ô, amigão. Fala comigo. Deixa eu te falar uma coisinha, não sei se você conhece o código de defesa do consumidor e também as leis. Ah, ah. Você não pode filmar uma pessoa que não é pública. Tu quer falar de lei? Tu tá roubando carro na mecânica e quer falar de lei? Prova que eu tô roubando carro. Prova. Tá de sacanagem. Prova que eu tô roubando carro, não. Você adianta, vai. Você para de me filmar. Você para de me filmar. Você adianta. Você para de me filmar. Tirei uma selfie minha aqui. Você para de me filmar que eu tô vendo. Tu prova, tu prova, tu prova. Então você prova que eu tô roubando carro aqui, rapaz. Eu vou voltar a falar com meus amigos ali. Ih, esses caras estão querendo me pegar, hein, pô. É. Coloquei ele no lugar dele, gente. Coloquei ele no lugar dele. Ele é dietário dele. Pô, me dá uma carona lá. O povo fica muito bravo aqui na cidade, né? E você aí do Chapeuzinho? Você tá de palhaçada ou você quer me pegar também? Ai, 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 peraí, 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 peraí. Não, eu tô te perguntando. Você foi batalhada da mecânica já? Que matar pra quê? Qual é o motivo que você quer me matar? Ó, 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 ó. Tu deu uma facada no meu amigo. Eu já conversei com ele. Ele morreu. Como é que tu conversou com ele? Quem matou ele foi o Gilson, não fui eu? Quem matou ele foi o Gilson. Foi o Gilson que matou ele. Vai cobrar o Gilson. Vai cobrar eu? Caralho, vai deixar teu amigo mau. Olha aí, cada um cuida de si, ué. Eu já tenho muito problema. Olha lá, a polícia, peraí, que eu vou chamar. Polícia, eu tenho uma denúncia pra fazer aqui. Fala aí, fala aí. Eu tenho uma denúncia. É, 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 pode ficar filmando pessoa, é, aparentemente tentando ameaçar? Esse homem, tá? Esse homem, tava me filmando no telefone, porque aparentemente eu entrei numa confusão com ele. Pra que que ele tá me filmando? Eu quero fazer essa denúncia aí de filmando, é, filmando os humildes. Ah, caô, cagão, vai, 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 vai. Tô ouvindo só uma voz ali no cu tentando entrosar, mas esse aí eu nem vou dar papo pra ele. Tô tentando humilhar os humildes aqui. Tô tentando humilhar de novo, moleque, que eu vou ter que desmaiar de novo. Tô ouvindo, ameaça a polícia? O que 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 é isso aí? Ameaça? Ah, não sei lá, não. Ameaça a polícia? Ameaça a polícia, ameaça a polícia, vai, lerdão, vai, lerdão. Ah, lerdão, lerdão, sai desse carro aí, ó, moião, moião. Tá me olhando por quê? Ah, vai lá vender tua pedra, não deixa o saco aqui não, mano. Pega a tua visão, hein. Pega a tua visão aí, pega a tua visão aí, tá vendo, né, seu polícia? Tá vendo, né, seu polícia? Tá vendo, né, seu polícia? O pessoal, ele chegou forçando briga comigo. Que forçando briga, cara? Forçando briga comigo. Se coloque no seu lugar, rapaz. Se coloque no seu lugar, rapaz. Tomando briga, contando, eu não vou sair daqui de dentro, não. Ô, doutora, você, você, você é a minha amiga, posso te considerar eu ser minha amiga? Nossa, nossa, que cheiro de randona, que cheiro de randona. Pode? Pode, ué, só não me mata. Não, você eu não vou matar não, porque você é uma das poucas pessoas aqui que eu gostei. Vem cá, vamos bater papo. Eu tô sentindo que o pessoal aqui tá querendo me pegar. Ah, e aí? Não sei se você tá sentindo que o pessoal tá querendo me pegar. Tá aí, cara, deixa eu ter um minuto de papo com ela, cara. Ai, que legal, hein. Meu Deus do céu. Que legal da visão, hein. Ai, se eu tivesse uma arma aqui no complexo, eu matava tudo na bala. É porque esse machado, se eu der não, eles vai me derrubar. Calma aí, eu vou fazer um trem, eu tô me irritando, velho. Eu tô sentindo que tão querendo me pegar. Ahn? Quem são as pessoas que você acha que quer me pegar aqui? Ixi, não sei não, hein. Não sei com quem que tu mexe por aí. Não, mas eu quero... Por que que esse povo fica aqui? Deixa eu falar com você, ué. Segurança, segurança. Segurança. Que segurança? Não tem nada... Ela aqui é minha amiga, cara. Deixa eu falar com ela. Pode cuidar da coberta dos outros. Que pacô. Eu vou embora por baixo. Dá pra ir embora aqui por baixo? Não. Ah, não, hein. Isso, vem atrás de mim, vem. Vem, eu quero que venha um atrás de mim. Eu quero que venha um atrás de mim aqui, pô. Vem. Vem, você é o primeiro, né? Ahn? Tá querendo? Calma aí, calma aí, cara. Você tá querendo? Tá querendo? Tá querendo? Pera aí, cara. Eu só tô ameaçando. Só tô ameaçando. Tá batendo no cara aí, ó. Quem quer dar machadado em mim? Quem quer então? Socorro! Pega ele. Pega esse filhado... Ah, vocês estão enchendo o saco, cara. Não pode fazer o saco. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso aqui dentro, meu. Para com isso! Parei! É sério, tia. Para com isso! Opressão do caralho, meu. O cara vem atrás de mim e eu bato o dele mesmo. Tava calhando. Tava calhando. Tava calhando. Você tá me perseguindo? Tá me perseguindo? Tava calhando. Tava calhando, meu. Seu sorgado. Seu sorgado. Sai fora. Sai fora. Para! Para de bater aqui dentro. Para de bater aqui dentro. Não pode, não. Sai fora. Não pode bater aqui dentro, cara. Não pode bater aqui dentro, não. E se continuar, a gente vai entrar no problema. Eu tô falando aqui pro final, aqui. Eu tô falando aqui pra finalizar. Vai, setinha, peraí. Então rala. Jacu, eu vou chamar a polícia, velho. Ô, seu polícia, querendo me matar aqui, ó. Querendo me matar aqui, seu polícia. Tão querendo me matar aqui, seu polícia. Tão pegando por da cidade, tão me agredindo. Qual que é o seu nome? Senhor, qual que é o seu nome? É Paulo Plínio, seu polícia. Tão me matando aí, cara. Esse cara é maluco. É psicopata. É um nóia aí pra eu curar pedra, fumar crack. É que não tem, meu irmão. Vai, se adianta. Tá vendo, seu polícia? O que estão falando pra mim? Tá vendo o que estão falando pra mim? Seu policial. Eu tô andando com artefato de defesa. Tu não grita, não. Olha lá, você tá vendo? Tá vendo como é que é? Consegue colocar um pouco embaixo aí, seu polícia? Vou falar porque eu tô falando com o senhor aqui. Ah, não, não. Tudo bem. A situação é a seguinte. Eu entrei num problema com um dos mecânicos. Aham. E ele começou a me atazanar. Eu fui bater papo com aquela doutora ali atrás. Ficaram escutando de conversinha e me perseguindo. Eu pensei o seguinte. Se me perseguir mais uma vez, eu vou me defender. Porque nem sempre a defesa é contra-ataque. Às vezes a defesa é o ataque antes do ataque do inimigo. Deu pra entender? Se eu perceber que o cara tá preso a me pegar, eu ataco ele antes. O senhor já leu o livro do arte da guerra, pelo visto? Isso. E aí, é esse aí, ó. Esse aí do chapeuzinho de catar ovo aí que tá me atazanando aí, ó. O cara cismou comigo, fica me enchendo o saco. E aí, começou a me perseguir demais. Eu dei uma chuchada num pra parar de me seguir. Chuchada? Me resume se eu sou chuchada. Chuchada deu uma machadada, né? Porque ele tava tentando me matar, me matar. Por que o senhor não chamou a polícia? Porque até eu chamar a polícia aqui, cara, os caras iam me pegar. Aí começaram a me agredir. A sorte é que a moça conseguiu segurar. Mandou eles pararem, que ela é amiga minha. Ô, do chapeuzinho. A versão dele bate com a tua? A questão é o seguinte, doutor. Vou falar pra tu bem a realidade de que idade é, tá ligado? Se eu deixei cê falar, cê vai deixar eu falar agora pra nós. Então cê fala a verdade. Calma aí, então. Cê fala a verdade, senhor Capaz. Seu Pleno, agora a gente escutou, escutou, escutamos a versão. Exatamente. Agora vamos escutar o que ele tá falando. Isso é um bagulho da hora, tá ligado? Pra não ter problema pra ninguém. Só rumo com a confusão. O mesmo tava tentando abrir os carros ali, que estavam parados ali. Entendeu? E aí eu fui perguntar, cê não vai tentar roubar o carro aqui, né? Ah, só tô tentando sentir o motor e tal pra mim. Então aqui eu vou te mostrar pra tu sentir o motor. Eu ia abrir o meu carro pra ele, tá ligado? Ele ia sentir o... Aham, ele ia me matar, cara. De ver o motor no carro, tudo mais. Tu deixou experimentar a fungança do carro, né? Exatamente. Aham, sei. Entendeu? Mas aí eu vi que ele não tava querendo isso. Porque ele pegou e foi embora. Entendeu? Mentira. Como é que é mentira? Porque você queria que eu entrasse no teu carro. Eu tô testemunha. Negativo. E aí, policial, aproveitando, tem um que... Não, peraí, deixa eu terminar. Peraí. Tem um que tá escorrendo o cheiro da bola desse amigo dele. Porque ficou uma babação de novo nele. É o seguinte. O problema é que a gente tá aqui na mecânica, você tá falando que a gente... Fala, fala, fala. Ninguém escuta nada. Ah, o fanho. Aí o mesmo sumiu da mecânica. Aí eu falei pro meu parceiro de trabalho ali. Falei, peraí. Falei, mano. O cara não saiu daqui, mano. Não vi ele passando pela porta. Ele deve estar lá embaixo fazendo alguma coisa. Quando eu desci, vi ele lá embaixo. Tava ele, esse cara de preto aí, entrando em viagem de fato. Entendeu? Aí eu fui defender, tá ligado? Ele puxou o machado pra mim. Então, aí o que aconteceu? O que você falou pra Eric? Por que ele puxou o machado pra tu? Porque estavam me perseguindo. Ele tava gritando muito aqui. Ele tava gritando muito. Você quer saber uma pessoa que é parcial dessa história? Chama aquela moça ali. Você não tava respeitando alguém. Chama aquela moça ali. Cuidado. Chama aquela moça aí. Chama aquela moça aí. Chama aquela moça aí. Seu policial, ele quis que eu entrasse no carro dele pra ele me levar pra vala. Por isso que eu não entrei. Não é que eu vou te levar pra vala, irmão. Sou mecânico. Só se for a vala do penil. Quem tá aí? Quem tá aí que você é mecânico? Ué, ué, ué. Trabalhadão nessa. Você tá meio confundindo. Você sabe porque você é mecânico agora? E eu vou confiar em você deixando você dentro da mecânica só porque eu tenho o cabelo de moicano igual o do Neymar em 2011. Aí você tá julgando o meu cabelo. Você tá vendo, né, polícia? Não tô julgando. Tô falando que o cabelo é igual. Você tá vendo? Eles seriam killers. Tô falando que o cabelo é igual, não é igual. Vocês tem que parar com esse julgamento, entendeu? Tanto o senhor aí, entendeu? O senhor é muito radical aqui pelo que eu tô vendo as tuas ideias. Esse outro aí é o incógnita na história. Não sei o que ele tá fazendo aqui. E esse daqui eu ainda entendo ele na história. Esse daqui só tá enchendo o saco. Aí. Deixa eu só falar a última coisa aqui, doutora. Tá bom me perseguindo ou não tá bom? Aqui dentro. Tava te perseguindo? É, aí eu desci lá para baixo e não foi um tanto de gente atrás de mim. Tava todo mundo sindicando aí, ó. Principalmente do Chapeuzinho. Aí, ó. Chapeuzinho não, ó. Por que você tá falando um bagulho desse aí? Não, porque ela é parcial, não é porque ela trabalha com você não. Eu falei que vocês estavam... Eu fui falar com ele. Vocês estavam sindicando os dois. Não, porque eu cheguei pra ele e falei, mano, você tá tentando roubar o carro. Tu também tava com o bagulho na mão, ué. Quem? Tava os dois, tu. Lógico, eu vi meu parceiro sendo... Tá, tá. Eu fui agredido também aí, ó. Eu cheguei lá e fui agredido aí. E eu tô com o machado aqui que eu trabalho na roça. Você trabalha na roça. Você mexe com cortagem de lã, de linha aí. Cana, cana. Cana, maravilha. Vamos resolver isso aqui na paz pra todo mundo, maravilha? Como vocês estão assistindo cana aí, cada um tá brigando com o outro, querendo pular no outro aí, querendo arrancar um do outro, querendo puxar o cabelo do outro, vai fazer o seguinte. Seu Plínio, você não volta mais aqui na mecânica. Usa a mecânica do Norte. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, porque essa daqui tá péssima de trabalho. Trabalho bem. Trabalho bem. Como é que você tava falando? Você era nosso amigo? Não, você é minha amiga, mas o lugar em si eu não tô gostando. Seu Plínio, sobre essa questão da sua arma branca, vamos fazer o seguinte. Sempre quando você for terminar seu serviço, do que seja de cortar cana, sempre deixa guardado dentro do seu veículo ou no seu local de trabalho pra não tá dando nenhum problema, entendeu? Porque senão você pode falar que o senhor ameaçou, quem o machucou. Se realmente fez isso, é a meiação de ser preso, entendeu? Só que eu tô tentando aliviar pra todo mundo aqui pra não ter problema, entendeu? Tá, tô perdendo, seu Plínio. E sobre os danos morais que eles vão ter que pagar pra mim? Que danos morais, meu irmão? Porque eu me senti ofendido aqui nos estabelecimentos do trabalho. Tá de sacanagem, pô. Então, você vai ter que entrar em contato com o superior aí da mecânica se você tá fazendo uma reclamação, então. Tá, mas o que vai ser o resolvido aqui? O resolvido que tá tudo bem, mas cada um pra suas casas. Exatamente. Então é isso, então. Eu só penso na escolta da polícia aí, porque tão querendo me assassinar. Ninguém vai te pegar não, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Maravilha, esse parque! Você dá pro seu veículo? Eles são machos, esses oito cara contra um ser indefeso incapaz. Calma, seu Plínio. Seu Plínio. Seu Plínio. Tá pro teu veículo. Eu tô com... Não, não tô com meu carro não, que rouba. Vamos fazer o seguinte, seu Plínio. Tu vai entrar ali na viatura com a gente. A gente deixa numa garagem mais próxima aí pro senhor. Tá. Pra ficar tudo tranquilo. Maravilha? Tá, então vamos embora. Já faz o B.O. do teu carro roubado comigo. Já vou fazer o B.O. enquanto eu tô dando os morais aqui dessa... Vai, vai, vai. Vagamundo, chapeludo, safado... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá me irritando, seu Plínio. Calma, supleta na viatura. Vai, roleta. Vai, roleta. Vai, roleta. Entra no porta da Zé Lé. E esse de boneco também é bem corgado, hein? Muito bom o taque de notório ficar fútil. Você ameaça aí, rapaz. Vocês acham que eu vou deixar isso barato, né rapaz? Eu só tô saindo agora. Calma aí. Seu policial, você pode me deixar na... Na favela da barragem? Pera aí, que favela é essa aqui? Calma aí. É porque eu tenho parente lá. Tá, eu vou te deixar lá no posto e o senhor vai então. Não, é que eu tô com multa. Não vai dar pra eu pegar meu carro. Ah não, eu vou te deixar na frente ali. O policial vai me deixar na frente da favela. Eles atirem carro da polícia? Ah! Ah, mas eu tenho parente lá e eu passo lá até que é tranquilo, cara. Não, não. É porque o senhor não é... O senhor não tem uma farta, né? Não tem alguma polícia, entendeu? Tô entendendo. Eles não gostam, né? Eles acham que a gente é cor azul, entendeu? Aí é complicado. Eu vou tentar ajudar vocês lá. Eu vou falar bem de vocês lá. Não precisa não, seu policial. Fica tranquilo. Vou deixar aqui, ó. Maravilha. Nossa, mas que medo é esse, cara? O barato deve ser quente ali, então. É isso, cara. Obrigado aí, meu seu polícia. Maravilha. Fica com Deus aí, viu, cara? Toma cuidado, seu Plínio. Pra ir lá com o pessoal é taisoeiro. Mas, seu policial, eu acho assim... Eu entendi seu lado. Só falar uma coisa. Se fosse eu fazendo ameaça, eu tava preso. Não ia, não ia. Não ia ser preso porque a gente conversou lá. Mas, seu Plínio, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Lá dentro é muito complicado fazer qualquer tipo de coisa. Aqui é muito problema federal. Será que o senhor me entende, entendeu? Ah, entendi. Se o senhor faz qualquer tipo de coisa que seja de agressão, ou qualquer problema, acaba dando problema não só pra o senhor, como vai dar uma dor de cabeça gigante, entendeu? Verdade. Não, você tá certo. Por isso que a gente tentou conversar. Eu não vou nem voltar lá mais, seu Polício. Não, então. Me dá um abraço aqui. Pode voltar. Pode ficar tranquilo. Eu só tô tentando te ajudar mesmo, porque eu vi que o negócio ia piorar, entendeu? Aí, seu Polício. Um abraço aqui. Um abraço no seu também. Por baixo de trás, assim, ó. Ixi. Aí, ó. Aqui, ó. Valeu, seu Polício. Tem que dar as palavras que o pessoal aqui é chapa quente, entendeu? Ah, chapa quente é eu, cara. Eu tô tentando me acalmar. Tem que falar do senhor ali de coisa de psicólogo, o senhor pode reclamar lá pro hospital lá, que dá problema pra eles também, tá? Não, eu não reclamo nada, não. Eu gosto de fazer com as próprias mãos. Entendi, maravilha. Fica com o Neu, dorme com o Neu, seu Polício. Só toma cuidado, hein. Eu que agradeço. Um abraço pro senhor aí, viu? Alô, seu Polício. Esse policial aí é gente boa, hein, pô. O policial é gente boa, velho. Gostei dele. Nossa, eu tô desenrolando umas tretas, umas confusões. Então, eu só saí da mecânica ali com polícia, porque tem muito cara ali, é sem chance agora, pô. Mas o negócio é respirar pra chegar a hora de atacar. Vamos ver se eu vou atacar agora, eu vou atacar em outro vídeo. É porque talvez tá ficando um pouco longo. Mas vocês gostam também, né? Tamo subindo o morro aqui, ó. Calma aí que eu tive uma ideia. E aí, amigão? Beleza, cara? Beleza mesmo. Deixa eu perguntar, o alicate tá aqui? Ele tá fazendo um bagulho na rua, mas ele tá aqui. Ah, eu precisava falar com ele. Consegue marcar aí? Ele já vem aí, já? Eu vou tentar ligar pra ele. Eu posso falar com você diretamente aqui, cara? Pode mesmo. Eu tô cobrando uma pessoa incomum aí, que vem aqui na favela e puxou a arma aqui. Ele tá cobrando? É, ele e eu. E aí, eu queria ver se ele consegue jogar uma arma no meu peito. Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui. Consegue esperar ele? Vocês conseguem jogar uma arma no meu peito, cara? Tem que ver com ele, que ele que é meu gerente aí, entendeu? Ah, eu posso subir ali? Pode subir, pode subir. Espera ali em cima. Ah, obrigado aí, Adoi. Valeu, valeu, mamãe. Ah, vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês estão mexendo ali com quem vocês não devem. Sabe aí. Pode subir? Onde que tá lá, Fiqueira? Subiu na moto? É, subiu na moto. Vamos lá. Ih, já tô na favela dos caras. E aí, alicate? Ah, mano. Olha o seu dedo aí. Fala, fala. Fala, doidão. Cadê o alicate? Vai pra lá. Vai pra lá, não fala muito não. Vem cá, vem cá, o cara de rato. É isso, cara. Eu vim pra bater papo. Cara de rato. Os caras vão me tirar, é? Vou falar pra você aí que esse cara aí é da comunidade. Ele tá dando mancada, entendeu? Daí você não fala com o nome de ninguém daqui não, tá ligado? Pra ele não saber que é nóis aí no bagulho. Ah, me perdão, cara. Ah, me perdão. Entendeu? Ah, tá. Ele foi testemunha do bagulho. Ele foi testemunha do bagulho. Relaxa, relaxa. Foi testemunha. Foi testemunha do bagulho. Eu precisava bater um... Ele botou arma na cara dele. Aqui na frente da nossa favela. É. Vamos lá, vamos lá. Então, alicate. Tu chegou a... Tu encontrou ela? Eu tô falando baixinho. Não, cara. Eu cheguei a ver ela meio de tabela aí na cidade. Entendeu? Só que como eu tô meio com o carro devagar, ela passou rasgando. E aí acabou que ficou por isso. Mas eu acho que ela tava em outro carro. Aí eu vim aqui, cara, pra tirar uma lembrança com você. Qual que era o carro? Aquele primeiro carro que ela veio, que aquele carro é dela. Cara, eu acho que era um drafter. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era um drafter rosto. Ah, era drafter? Eu acho que sim. Roxo? É. Ah, tá que ela tá andando com um carro branco, cara. Um carro branco. É, então. Eles ficam trocando de carro. É, ela tá trocando. Mas aquele carro é dela, sabe? Porque ela trancou. E aí, cara... Não, não vai achar isso aí. Não vai achar isso aí. Eu vou passar pro patrão assim que ele chegar. Então, eu queria saber cadê o... Já tá cobrando a primeira situação aí do cara que falou que não era a polícia, e os caralhos. Ah, é? Meu, é. Aquele cara lá. Esse cara aí é o cara rendido, tá vendo? Ah, então, cara. Eu queria pegar essa mulher, cara. Se eu pegar ela, eu rasgo uma bala na cabeça dela. Aí eu queria saber, cara, se você não consegue jogar um isqueirinho no meu peito aí pra eu pegar essa moça aí, cara. Eu acho que sim. Eu acho que tu tem dinheiro. Não tem. Ainda tem 25 de multa, cara. Não vai ver essa situação aí pra tu. Pode ficar tranquilo. Agora? Você consegue me ver, cara? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Porque eu tô igual um besta aqui andando na cidade. Se eu achar a mulher, não tem como eu fazer nada. Não posso render ela. Calma aí, então. Eu não posso mirar a arma na cara dela pra ela pôr a mão pra cima. Não posso fazer nada. Deixa eu ver a situação pra tu. Calma aí. Não deixa ele conseguir a arma pra mim, pô. Ih, malu. Você vai ver. Conseguiu aí, cara? Tô esperando a resposta. Tá. Vou dar a mensagem já. Tá. Obrigado, cara. Eu fico aqui mesmo? Não, não. Chega aí. Bora ver essa situação aí. Ah, vamos lá, então. Tô andando dentro do morro dos caras, mano. Eu precisava de uma arma, velho. Se eu pegar a pistola, eu vou dar um tiro na cara daquele cara, daquele mecânico. Ah, não tô nem aí qual mecânico que é. Qualquer mecânico que eu ver, filho. No vídeo passado aqui na cidade, ainda tive um pobreminha leve, mas agora eles estão forgando. Muito alto, cara. Esse lugar aqui. É alto. O que vocês estão fazendo aqui em cima? Vai cobrar a situação lá. Ah, é? Então estão te mexendo? Mas a mina não tá aqui ainda não. É outra parte da situação, entendeu? Ah, eu tô entendendo, meu... Vou mostrar serviço, pô, e de algum jeito criar uma amizade com os caras, que aí eles conseguem me jogar uma pistola, velho. Não vou ficar debochando deles, não. Mesmo vocês fazerem umas piadinhas, cara de rato, não sei o quê, eu vou ficar tranquilinho. Eu preciso da arma agora, eu preciso da arma. Ei, moicano, seu comédio. Entra aí, ô cusão. Entra aí, ô cusão. Entra aí, ô cusão. Vai, caralho. Aqui, moicano. Aqui, moicano. Que isso, cara? Vai, vai. Minha mão vai tocar, né? Boa, moicano. Bora, moicano. Aqui, aqui, aqui. Bora conversar aqui. Bora conversar aqui antes. Tá pisando na cabeça do cara aí, cara. O cara sentado aí, ó. Vai pra parede. Ih, chamaram pra mim. Relaxa. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Tá até em casa não, porra. Você mandou sentar? É, cara. Eu mandou sentar também. Não foi. Ô, ô, ô. Oxi. Ah, meu Deus do céu. Vai pro problema pra cabeça. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Aí, cara de rato. Dá teu papo aí. Dá teu papo aí. Dá teu papo do que aconteceu aí com você. Da manhã do carro? É, é. Cara, a mulher do carro tava ali em frente à mecânica, chegou um americano e tirou ela do carro, né? E tinha outra no passageiro Aí eu entrei no carro pra fazer uma brincadeira E ela apontou a arma em mim Só que aí como eu me assustei Eu pisei no acelerador, comecei a correr muito E aí ela falou pra eu descer do carro Aí eu falei o seguinte Ela falou assim, você tá com a arma na minha cabeça Tá com a arma na tua cabeça Eu falei pra ela, e eu tô a 140 por hora Se você me atirar comigo dirigindo Esse carro vai desmanchar no cimento Aqui no qualquer muro que tiver pela frente Aí a primeira batida que eu consegui achar Foi aqui na favela Pra tentar pedir uma ajuda aqui Que eu tenho uns amigos aqui das antigas Só que aí apontaram a arma correndo Eu assustei também Que eu achei que não tinham me conhecido E aí eu corri Desci perto do lugar que tinha polícia Pra ela podendo me matar Ela ainda me deu três socos ainda E ela também falou o negocinho de vocês aí O que ela falou? Quando eu cheguei com o carro e eu bati no cimento E eu dei a ré Ela passou a rádio falando pra amiga dela assim Que talvez ela tinha arrumado uma... Talvez ia gerar uma treta com o Forgato Calma aí, cara de rádio Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu falar aqui rapidão Quem que é esse mandado ali atrás e ali? Cadê? Do mesmo Sei lá, cara? Mandadão, mandadão O que é tu pra ser? Quem é tu? O que é tu? É CNK, é CNK, pô Quem? 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 O que é isso? Vai perder! Vai! 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 Vai, 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 esse cara fugiu, daí é quebrado. Vai, esse cara fugiu, daí é quebrado, daí é quebrado. Bota o cara aí, meu. Vai, vai, já entrou. Sai pro cara aí, rapaz. Onde para de palhaçada, rapaz. Você tá de palhaçada, rapaz. É o cara que usa. Tira a máscara e o chapéu. Tira a máscara e o chapéu. Tira a máscara e o chapéu, vai. Já pode tirar. E o óculos, né, o óculos também. E a correntinha. Isso! Isso aí mesmo. Eu não conheço esse maluco, não. Eu não conheço ele, não. Eu também, não. Tá, agora termina. Termina de falar aí, o cara de rato. Aí, eu bati o carro no muro e dei a ré. Aí, quando eu dei a ré, ela passou o rádio pra amiga delas assim. Ih, foda-se, talvez os forgados dessa favela daqui vai querer arrumar briga com nós depois, por causa dessa... Qual que é a palavra que ela falou? Do agito, da roncada. Porque nós deu uma roncada, que os forgados talvez venham atrás de nós. Ela falou... Chamou nós de forgados? Chamou vocês de forgados. É... O cara vai ter que ser resolvido, né? Tá a tua versão aí, morador. Cabelo branco aí, morador. Dá teu papo aí. Que versão, mano? Nó que é a tua versão sobre o acontecimento aí que o Ratazana falou, porra. Ué, ele... Tá rindo, porra. Tá rindo, porra. Fica esperto, hein, comédia. Fica esperto, hein, porra. Tá achando que nós tá brincando aqui, cara? Viu, mas esse cara aí não... Cara, mas minha confusão... O cara não quer saber como é que foi o caô agora, porra. A minha confusão não é com esse cara, né? Com duas mulheres, viu? Não, não... Não, não. Aqui tá com o seu bagulho por trás. Ah, esse aí eu não tô envolvido, não. Tá, a forma do teu bagulho que aconteceu aí na pista. Hã? Tu tá fazendo de bobo? De bagulho, cara. Tu tá se fazendo... Esse cara tá pagando de bobo, viu, galera? Como que é o nome desse aqui? Ele tá pagando de surdo aqui, viu, gente? Ele tá pagando de surdo. Já dá um mocão dele pra ver se ele lembra. Só pelo nome tu tá no erro. Vai, Sonic. Toma. Eita, lasquina. Eita, lasquina. Não, cara, mas é a mesma história, não, cara. É que ele tá, é que ele tá. Ele tá lá, Lassi. Ah, lá na padarinha, na hora que ele chegou? É. É. Não tô entendendo. Ele chegou pedindo ajuda. Eu falei, mano, vem aqui a polícia não. Manda ele enroletar, mano. Eu vou fazer o quê? Eu sem arma, eu vou fazer o quê? A mina tava apontando a armada pra ele, o bagulho era ele e a mina. Ah, então a favela é dela. Não, é lá embaixo. E qual que tu mexe aqui? Cadê a tua branca? Oi? Você faz o quê aqui na favela? Eu não faço nada, mano. Não faz nada, não. Não é padeiro, não é padeiro. Não, não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que é que esse cara tá na história, porque eram duas mulheres. Ele tava perto, entendeu? Tô esperando ele responder o que ele faz aí na comunidade. Eu tava na hora que você chegou na padaria ali, ó. Você não é bandido? O que é isso? Eu achei que os caras ia me dar uma arma, eu já tava me sentindo aqui o cara do papo, mas agiram na trairagem comigo. Eles já estavam na trairagem, por isso que me trazeram pra cima. Dá o papo reto nesse patada aí. Dá o papo reto. Ô, papo! Ô, ô, ô. Calma aí, mano. Pode dar uma nele, pode dar uma nele. Pode dar uma nele. Toma. Vagaboa! Ah! Pô, parou. Deixa eu dar uma pra cana dele, galera. Tá maluco, porra. Não, não. Deixa eu dar uma nele, galera. Deixa! Deixa! Meu Deus, tu vai cair! Tu vai cair! Foi só pelo Vugo, foi só pelo Vugo dele. Mas eu dei um soco nele, ele deu dois. Eu dei um soco e ele deu dois. Dá o parame. Com licença aqui, viu? Toma. É isso, cara. Esse jogo é levado muito a sério, eu acho engraçado. Ai meu Deus do céu! Não, né? Não, né? Não tem movimento com crime não, mano. Não, né? Você tá falando aí que é nossas fontes, então tá mentindo pra gente. Tá chamando de burro, tá chamando de burro então. Não, jamais. Por que você precisa roubar loja então, mandado? Não, mas isso aí é... É! Tu não é morador? Tu não é morador? Tu não é morador? Tu não é padeiro, mandado? Não, mas isso aí é passado, tá ligado? Pô, gente, eu sei que eu tô aqui como refém, mas eu não tô entendendo porque eu vim aqui pra tentar ajudar. Tá, você tá ajudando. Tá ajudando. Eu ia pedir pra vocês jogarem um isqueirinho no meu peito, porque eu ia atrás da ruiva. Oi, Ratazana, escuta o papo do meu mano aí. Ah, tu quer caçar a ruiva? Quero, eu quero uma arma no meu peito pra ir atrás dela. Vou te dar uma papurreta agora, Ratazana, pode dar uma papurreta? Pode. Tu já deu a tua versão, tá certinho, tá aí agora pra dar madeirada nos dois. Ah, é? Pra deixar você passar esses elementos aí. Calma aí, Ratazana. Calma lá, Ratazana. Eu posso... Guarda o facão, guarda o facão. Eu posso... Eu entendo aqui que vocês tem uma forma de trabalhar, tá? Aham. Mas eu posso indagar ele da minha forma? E se caso ele não me agradar, que eu vou avaliar a resposta dele. Eu posso abater ele das minhas técnicas chinesas? Não, não. Não, não. É só o Jeb. É só o Jeb. Ah, tá aqui. Toma. Acerta. Ah, o que você falou? Você escutou o que ele falou? Ele chamou de filha... Toma. Vai, chega aí o FB, rapaz. Eu vou matar ele. Ó, tá me abençando, meu. Aqui, ó. Vai matar a minha naranja. 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 Ó, tá falando que eu tô fudindo aqui, ó. Toma. Toma. Quem que tá fudindo aqui, rapaz? Ah, ah, ah. Calma, calma, calma. Calma, calma. Quem que tá fudindo? Calma, Matazana. Calma, Matazana. Eu sou louco, meu. Eu sou louco, meu. Aqui, nós não mata ninguém no bagulho. Pegou a visão? Aqui, nós tira braço, tira dedo, tira mão, entendeu? Ah, mas... Disciplina, disciplina. Ele começa a encher seu saco aí no bagulho, começar a te bater no bagulho, você tá com autorização quando a gente liberar de tá arrancando a mão dele no bagulho, entendeu? Cara, porque assim, vamos chegar num ponto. Vocês estão tudo de balaclava. Eu tô metendo soco nele sem máscara. Agora eu tenho que matar ele. Não, matar não, pô. Quem é bandido, tudo é. Quem é bandido, tá escondendo ninguém não, pode ser. Eu sou tão bandido que eu vou abater a vida dele, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deixa eu dar uma nele. Segurou a uma da cara de lata. Segurou a cara de lata. Deixa eu dar uma nele. Deixa eu dar uma nele. Só uma. Faca uma depois. Faca uma depois. Faca uma depois. Faca uma. Faca uma. Faca uma. Faca uma. Faca uma. Faca uma. É isso aí, gurizada. É pra eu dar outra aqui no cara aqui? É você que vai resolver isso aí, parceiro. A estratégia é boa. Ah, é pra eu resolver? Tá. Não, não, não. 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 Não. Vai, Rato. Já que tu tá no bagulho aí, tá capado, tu que vai cortar o dedo. Eu vou cortar o dedo dele? Vai cortar o dedo dele. Vai cortar o dedo dele. Estica a mão. 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 Muita bem. Vê com o dedinho. Vê com o dedinho. Vê como que tá bem aí. Ele tá. Ele falou que tá bem. Tá legal. Pessoal, mas eu quero matar a ruiva, pessoal. Não, relaxou. Vai chegar. Arranca o dedo, não mexe no meio do tempo, cara. Deixa o dedo cair no chão ali mesmo? Esse daqui é o mais mandado. Esse daqui é o mais mandado. Pode deixar isso aqui comigo. Esse aí é debochado ali. Tá colando só no dedo. Colou o dedo. Deixa eu colar o dedo, não, hein, mano. Vai colar. Vai, toma. Olha aí, olha aí. Olha aí o tiro aí, ó. Deixa eu cortar o dedo dele, galera. Deixa eu cortar o dedo dele, galera. Cara de rabo, cara. Cara de rabo, cara. Tá me deixando, cara. Machiga, machiga. Machiga essa boa. Minham, minham, minham. Rala, rala, rala. Você rala dessa. E se eu ficar sabendo o que você falou pra alguém... E se eu ver você me dando, sem a... Esse cara vai querer me matar também. Mais um pra querer me pegar aqui na cidade, pô. Tô até vendo. Isso aqui tá ficando muito bom, pô. Porra, ao mesmo tempo que eu sou inimigo dos caras, eu sou amigo. O meu único medo é o mecânico ter saído da garagem, velho. Que eu quero pegar o mecânico. Eu quero pegar o mecânico. Eu quero pegar o mecânico. Fazer o trabalho aqui na comunidade aqui, entendeu? Ah! Esse menor aí chegou aí. Tava querendo trocar uma ideia com você. Quebrou o dono da dona Maria. Falou que você ia jogar uma PT no pote dele. Qual que é o papo? Então, o bagulho é o seguinte. Chegou aí aquela situação que eu contei pra vocês, tá ligado? É isso com o alicate? O cara não tá no erro não. O cara só tava pressionado. Acabou batendo ali na padaria. E a mulher botou a arma na cara dele, tá ligado? Aí eu comecei com ele na mecânica. Comecei com o cara na mecânica. O cara falou que ia atrás da mulher. Aí como eu falei que nós provavelmente ia querer pegar essa mulher aí, entendeu? Até que se chegou o cara que eu precisava. Tá de sacanagem. Tá achando a gente com cara de palhaço. Aí eu falei que ia tentar ajudar ele com essa situação aí. Vai jogar uma pistola no vento do cara. Então, tô tentando ver a situação aí, entendeu? Porque não sei se vai dar pra dar a nossa arma, né? Tô tentando ver com os contatos de fora. Joga uma pistola no meu peito. Pra ver se a gente consegue arranjar alguma coisa pra ele aí. Pra ver qual vai ser o proceder da situação. Trabalhar aí na comunidade, né? Cara, só um isqueirinho. Eu ia trazer essa mulher aqui pra vocês. É santai, velho. Eu ia trazer, mano. Ia. O que você acha, rapaziada? Desconfio no que ele tá falando aí na palavra dele? Cara, não tinha porque eu vir aqui. Sendo que o único problema que eu arrumei hoje foi esse. O que eu digo é que eu não sei se ele tem capacidade não. Você tá me desafiando, cara? Não sei se ele tem capacidade de conseguir trazer ele não. Cara, não sei se isso vai soar como uma ofensa. Mas talvez eu possa ser melhor até que alguns aqui nessa carta. Pera aí, pera aí. Olha a merda que ele tá falando. Patrão, patrão. Eu tô garantindo o meu trabalho. Fechou isso aqui, patrão? Você tá achando que os nossos funcionários não são aptos pra estar no lugar deles? Não, são aptos. E ele tá dizendo que eu não sou apto. Eu falei, você não sabe meu trabalho, eu posso mostrar. A gerência vai vir aqui. A gente abre uma votação dizendo se a gente deve dar pro cara aí tentar fazer essa missão ou não. Se ele não conseguir executar a missão no tempo que a gente estipular aí no bagulho. Não, não. Nem chama eles pra cá, senão vai ficar muita gente aí. Não, não, não. Seria só a gerência. Seria só a gerência. Bota a mensagem no grupo aí. Eu vou conseguir uma arma. Caralho. E aí nós veria essa situação aí. Se ele não conseguisse executar a função aí, aí já sabe, né? Mas aí teria que passar pra uma votação e a rapaziada aí decide qual vai ser a situação. A moça ali, pô. Olha a moça ali. Agora tu vai ter que dar teu papo aí pra gerência, entendeu? Tá. Ô moça, eu vou resumir você a situação. Perdão. É, tem um problema em comum aqui. Já me indagaram aqui. Eu dei meu lado da história, né? Um deles aí disse que eu não tenho culpa e vai da avaliação de cada um. Aí, o que que acontece? É, essa ruiva que tava no passageiro do carro tava mirando a arma na minha cara. Eu bati o carro no muro aqui da favela. E aí já me indagaram, já expliquei o que que aconteceu. E ela também falou, quando eu bati no muro, que talvez eles teriam arrumado uma treta com os forgados da barragem. Ela falou com essas palavras exatas. Ela falou, nossa, batemos no muro. Talvez nós vai arrumar um caô com esses forgados aqui também. Aí, né, eu peguei e desci do carro perto de um lugar que tinha polícia. Ela me deu um soco aí. E aí, eu encontrei o alicate, eu contei pra ele a história. Só que eu tô um pouco enraivecido com essa mulher aí, porque ela tá de palhaçada. E aí, como a gente compartilha de inimigo em comum. Eu queria, de alguma forma, conseguir pegar essa mulher. Eu combinei com o alicate, que se eu visse ela, eu ia ligar e chamada de vídeo. Eu vi ela uma hora ali num carro branco, só que foi muito rápido. Então, eu pensei, eu poderia catar essa mulher com um isqueirinho, Uma arminha simples, só que der bala. Pra eu mirar a arma na cara dela, render essa mulher e trazer ela pra vocês. Se ela tentar reagir, eu já meto bala nela também e trago o cadáver pra vocês. Entendi. Fala tudo simulado aí. Olha, eu falei duas horas, vocês acham muito? Tu é gerente da comunidade? Eu? É, nós temos aquela parceria que você tá ligada lá no bagulho. Tô ligada, tô ligada. No meu ponto de vista aí, dá pra atacar o bagulho no porte dele aí. Aê, cara! Nós vai atrás dele. Nós vai atrás dele, a gente usa pra botar fogo nele. Exato. Tô ligada. Mano, eu vou dar o papo reto aqui, tá ligado? Ah, encaixando não vai dar. A gente não tá com muitos querem ficar distribuindo pra qualquer pessoa aí da cidade não, tá ligado? Correto, pô, correto. Não, não, doutora. Mas o problema aqui é deles também. Era pra ajudar vocês, entendeu? Dada aí pela comunidade, entendeu? É, tá aqui, né? Tava no erro ali com o morador também. É isso, então a gente resolve do nosso jeito e ele resolve do jeito dele, tá ligado? Não, mas eu ia pegar ela e trazer aqui pra vocês. Se eu não pegar, eu devolvo a arma em uma hora e meia então. Mas o carro foi teu, tu resolve o teu jeito. Você não tem no tempo. Ai, poderia falar aqui com a gerente e o Lula aí? Ah, mulher estragou a minha história, velho. Desgramada. Vamos deixar você de chefe, cara de rato. Como assim? Uma hora, uma hora. Uma hora? Tá. Pode ser uma hora, uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Uma e meia, uma e meia. Uma e meia então, que é metadinha. É o prazo que ele pediu. Se ele falou em duas horas, em duas horas. Se eu não for, filho... Então fechou então. Antes disso aí tu vai ter que deixar teu telefone na responsa aí, entendeu? Tá. Já fala teu telefone aí, já. Já fala teu telefone aí. Vai meter o louco. Liga pra ele. Um, dois, nove, três, nove, cinco. Alguém vai dar confera aí, troca? É isso mesmo. É isso mesmo? Tá salvo aí? Liga pra ele. Liga pra ele. Pode ligar. Liga pra ele. Liga pra ver se ele vai ter... Não, os caras estão desconfiando, velho. Os caras estão desconfiando. Vai ter que voltar com essa porra com o corpo dela, entendeu? Quanta munição ele merece? De preferência viva, de preferência viva, viu? De preferência viva? Não, tá bem. Cara, eu só vou abater ela se ela reagir. Vou botar vinte balas pra ele aqui. Tá. Vinte balas já é o bão. Te dê vinte e uma. Se você for pique, você vai botar com vinte. Eu vou acabar com essa ruiva, Malu. Posso ir? Posso ir, turma? Pode ganhar. Eu vou mostrar o meu valor pra vocês. Essa arma aqui. Dá um cara de rabo. Ô, dá uma carona aí. Pode usar essa moto aí. Pode usar essa moto. Ô, valeu, cara. Deixa eu já... Deixa eu já pegar minha pistola. Vinte e uma bala. Ih, maluco. Então vem, então. Vem. O meu contato com essa ruiva foi tão prévio que eu não tô nem com raiva. Até eu não tô nem aí com esse negócio de ruiva. Os caras ali fez a boa, pô. Parabéns pros caras ali da favela ali que eles fizeram um erro. O cara, nossa, mandou muito. Quase que a mulher não me dá a arma. Eu acho que os caras convenceram ela me dar a arma porque eles tão com raiva da ruiva também. Só que a situação é o seguinte, gente. Não sei se vocês perderam um pouco a noção do tempo, porque eu fiquei muito tempo naquela favela. Mas aquela ida na favela nunca foi pra pegar a ruiva. Aquela ida da favela foi pra descolar uma arma. O assunto que eu tive que usar foi aquela narrativa da ruiva. Senão eu não ia compartilhar um interesse comum. O cara foi gente boa, foi. Mas a minha raiva com os mecânicos é maior. Não falaram tanto de palhaçada pra mim? Não falaram? Vocês não falaram tanto de palhaçada pra mim? Qualquer um que tiver aqui, eu não quero saber nem quem é. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Para, filho, para! Para de bater aqui dentro, mano. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega esse filho da... Ah, vocês tão enchendo o saco, cara. Quem é isso? Quem é isso? O que? Nós estamos falando pra tu? Pra tu não mexer nos carros aqui. Ameaça, polícia. Vai, letão. Vai, letão. Vai, letão. Leda, leda. Sai desse cara aí, ó. Boiado, boião. Você para de me filmar! Você para de me filmar! Você adianta, sai fora! Sai fora! Sai fora! Para! Safado! Fala que Paulo Plínio tá na cidade, beleza? Safado do caralho! Vem, Polícia! Pode vir, Polícia! Pode vir atrás de mim, Polícia! Fala porcaria pra mim, seu vagabundo! Fala! Fala! Fala porcaria pra mim! Se eu tivesse uma algema ali, eu já... Se eu tivesse uma algema ali, eu já algemava também! Eu ia indagar antes, mas esses caras é traiçoeiro! Esses caras da mecânica é tudo traiçoeiro! Eles iam querer já chegar e já... Já me meter bala ali, ou já ia me dar com a causada! Não tem aviso não! Chega e mete bala! Que felicidade, velho! A polícia ali, povo! A polícia ali, ó! A polícia! Opa! Uma moto aqui, seu polícia! Preciso que você saia da região! Eita cara, o que é isso, cara? Agora não vai falar não, querida! Meu Deus, cara! Não tem mecânico na cidade? Tem, mas você precisa sair! Tô saindo, falou! Toma, mexe com o Paulo Plínio! Mexe com o Paulo Plínio! Eu queria ver quem que é os caras, pô! Porque eu matei e não deu pra ver! O importante é que era mecânico! Eu envolvi treta com todos os mecânicos! E se tiver mais, eu vou pegar! Ô, seu policial! Você não saiu da região! Não, não, não! Eu vou te perguntar! Eu sei que o senhor tá em serviço aí, mas o senhor... Será que não foi meu amigo que tá morto ali, cara? Não sei, mas você não pode entrar agora não! Ele tá com chapéu, cara, de catar ovo! Você afasta da região, por favor! Tá bom, seu polícia! Eu não posso ver não, cara? Não, não pode! Ah, beleza, então! Não vai dar pra eu ver quem é, pô! É isso, povo! Vingança concluída! Sem partes! A ruiva, eu quero que se lasque ruiva! O que eu quero saber de ruiva? Tá saindo com uma motona ainda! Agora, pros bandidos da cidade, povo! Ving atrás da moto, porque eu não vou voltar lá em uma hora! Porque eu não vou voltar lá em uma hora, nem lascando! Se eu encontrasse a ruiva, eu até achava ela, mas essa ruiva deve estar longe, viu? Vou tacar essa moto ruinho! E terminar esse vídeo com uma bela e uma gostosa banho de mar! Ai, um belo banho de mar! Esse é Paulo Pleno! Que me falaram, me mexeram! Esse é Paulo Pleno, pô! Meu Deus do céu! Que vídeo maravilhoso, gente! Vocês não queriam o vídeo de uma hora? Eu acho que esse vídeo deve ter dado uma hora, hein, gente! Se deu, por favor! Cruzada no like! Se inscreve no canal, se você chegou até aqui! Porque deu trabalho de fazer, viu, pô! Tô umas duas horas gravando esse vídeo! Duas, três horas! Seguem no Insta, por favor! Vamos bater um milhão lá! Arroba Paulinho Louco! Sigam lá, que você já vê mais fotos como essa! Que é o Paulo Pleno da vida real! E esse vídeo não exibirou todo mundo, hein, pô! Arrumei treta com todo mundo! E fezei todo mundo! Fui feito de refém na favela! Peguei uma arma na favela! A arma foi me dada com um intuito! Mas eu só usei aquele intuito pra pegar a arma e matar os mecânicos! Que eu queria pegar! Seria bom se eu pudesse ir na caçada da ruiva! Vou fazer o seguinte! Eu vou finalizar esse vídeo e vou na caçada da ruiva! Pra poder ajudar os caras também! Porque os caras me ajudou! Me fortaleceu, né? Mas, se não achar, aí eles vão atrás de mim na cidade! Aí vocês aguardem os próximos capítulos! É isso, povo! Tamo junto! Que vingança maravilhosa! Até a próxima! Que vídeo foda, velho! É nóis! Tamo junto! Cruzado no like! Se inscreve no canal! E segue no Insta! Se não, você é um traiçoeiro vagabundo! Falou, povo! Tamo junto! Tchau!